Olá, estamos aqui no Marabá, vamos para o lado fazer aquela pescarinhona, o canal Patinho Pescador. Olha como é que está a praia aí, olha a galera aí, olha a galera aí, olha a gente montada aí, vamos fazer aquela pescarinhona, beleza? Vamos seguindo aqui nossa viagem, esse é o único trechinho aqui da Transamazônica, entre repartimento que está sem asfalto, aqui nos índios, na aldeia Paracanã, mas aí o governo está jogando duro, olha como é que está isso aí, olha a obra, o progresso chegando aqui na Transamazônica. É isso aí pessoal, o canal Paixão Pescador, a gente mostra peixe, mostra a natureza, mostra a Flórida e mostra também o desenvolvimento aí da nossa região, entendeu? O pessoal precisa demais isso aqui, o governo Bolsonaro está com tudo aí, olha aí ó, as pontes já estão quase tudo prontas, todas prontas né Renato? Todas prontas, todas prontas, até que no repartimento não tem mais nenhum, todas prontinhas feitas, passando por cima dela já. E aqui foi só um pedaço que não teve um acordo com o Zinho aí uns três anos atrás, mas agora chegaram ao bom senso e está sendo pavimentado uns 30 quilômetros da aldeia Paracanã. É isso aí pessoal, desde a Amazônia na alta. Estamos nos aproximando aqui já da represa, já estamos vendo aqui um pouco dela aqui ó, chegando aqui no polo pesqueiro aqui da, próximo de repartimento na represa de Tucuruí, no lago. Estamos chegando aqui, estamos nos aproximando, o pessoal está animado, a pescaria vai ser boa. Vai sair um exemplar grande aí para nós, mostrar para vocês, olha os pilos. Aê pai! Toco que é demais. Cachorro. Olá meus amigos, chegamos aqui na beira do lago, que é o polo pesqueiro, olha só aí ó, que negócio bonito esse aí hein. Oi, e dessa pescaria vai ter surpresa para nós, essa aventura maravilhosa aqui né, no lago da hidrelétrica. Bom dia! Estão desatando aqui o, vamos desatar aqui a carga aqui ó. Aí garoto, vamos lá, vamos lá, vamos atar a carga aqui, cachorrão está aqui, cachorrão da área, mas aí eu vou falar para vocês por que nós chamamos ele de cachorrão. Vai chegar a hora viu? Alô! Oi pessoal, beleza? Olha os caiaques encangados no parque aí ó. Vou sair agora para subir. Vamos ver se a gente chega lá no, nessa ilha lá. Beleza? Beleza? Vamos subir. Olha galera, estamos saindo aqui. Chegar o nosso destino, olha aí ó, como é que está a carga bonita aí hein. Que tal? Cachorrão, dá seu sinal. Ei garoto! Olha aí cara ó. Olha aí que está a carga aí ó. É, olha aí o mazão de água aí ó. Olha aí pessoal, continuando a viagem. Aqui no meio da represa de Tucuruí. Olha lá os caiaques encangados lá ó. Aqui mais uns 30 minutos, nós chegamos lá, 40 minutos, nós devemos chegar lá no nosso destino, no nosso acampamento. Pessoal, nós já chegamos aqui no nosso local de acampamento. Olha o nosso local aí ó. Organizado aqui, o barracão está sujo, mas a gente vai limpar, entendeu? Mas o local é bonito, o local é bonito. Aí meu amigo, jogou a linha aqui, já pegou um negócio diferente aqui ó. O que que você pegou aí parceiro? Ih, o parceiro pegou, foi tartaruga. Olha aí pessoal, ó. Olha a bichona aí ó. Ei cara, bonito hein. E aí agora, para soltar ela, para tirar o anzol. Vê se você consegue tirar aí. Vamos tirar aí para a gente, botar ela para andar aí. Pega lá o alicate que eu seguro para você aqui. Vai lá. Só lhe arranca a tatua dele. Vai lá. Pessoal, nós vamos, vai pegar o alicate aqui para poder libertar essa bicha aqui, viu? Vamos botar ela para andar aqui, a bichona aí ó. Tartaruga. Aqui no lago de Tucuruí, na barragem aqui da hidrelétrica. Pois é pessoal, dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no canal e dê o like, viu? Que é muito importante para nós. Beleza? A gente vai mostrar muito para vocês. Mas a gente não sai daí não, que a gente vai mostrar aqui a soltura da dona aqui ó. O amigo está tirando aqui. Vamos lá, olha, conseguiu tirar. Olha aí pessoal, ó. Olha a bichona aí ó. Olha lá que bota. Bonita hein? Olha aí ó. Ai, vai. Alô pessoal, é isso aí. Beleza? Dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Vou levar muita coisa boa para vocês aí. Beleza? Falou! Oh. Bom. . Obrigado.